E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo. Hoje eu vou te mostrar o passo 2 sobre como fazer anúncios no Facebook Ads. Nesse vídeo você vai aprender como criar sua conta no Gerenciador de Negócios do Facebook. Esse vídeo é a continuação de uma série de vídeos que vamos trazer aqui no canal para você aprender o básico para iniciar seus anúncios no Facebook Ads. Se você não viu o vídeo anterior, clique no card e assista o primeiro vídeo da série. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo no canal. No final do vídeo eu falarei sobre as formas de pagamento que você pode usar no Facebook Ads. Então fica comigo até o final desse vídeo e depois a vinheta vamos para a tela do computador. Então agora nós estamos aqui no site já do Gerenciador de Negócios do Facebook. Você vai acessar aí esse link que é o business.facebook.com. Ok? E aí agora nós vamos criar aí a sua conta. Aqui você vai seguir os passos, é muito fácil. Vai em criar conta. Aqui em cima você pode colocar o nome direcionado da sua página, pode colocar o nome da sua empresa, pode colocar o seu nome pessoal, se você quiser não vai fazer uma grande diferença aqui. Aqui em seu nome o próprio site do Gerenciador já puxou o nome da conta fake que eu tenho no Facebook, que eu estou utilizando só como exemplo aqui. Mas é ideal que você utilize uma conta própria sua, que você tem seus amigos, já tem um tempo de criação. Então existe uma forma de você também criar novas contas, mas você tem que simular, digamos, que essa conta é uma conta verdadeira. Você vai ter que adicionar amigos aos poucos, vai ter que utilizá-la aí durante um mês, mais ou menos, um mês e meio, para começar a conseguir fazer os anúncios sem que o risco de bloqueio da sua conta de anúncios seja muito grande, porque risco sempre tem, dependendo do produto digital que você está divulgando, você pode ter um bloqueio da conta. Mas isso não é uma coisa agora para nós discutirmos. Não vou apresentar nem entrar no mérito dessa questão agora. Nós vamos continuar aqui o cadastro. Aqui em seu e-mail comercial, você vai utilizar o e-mail que você quiser, preferir. Eu gosto de utilizar o e-mail que eu, enfim, que eu abri a conta. Eu vou aqui só colocar aqui qualquer coisa, arroba gmail.com, que é só como exemplo. Depois você vai clicar em avançar, certo? Aí nós passamos para essa tela aqui, onde você vai adicionar detalhes da sua empresa. Aqui no endereço, eu recomendo que você coloque o endereço, se você for utilizar cartão de crédito, o endereço do seu cartão de crédito, tá? Para não haver nenhum problema posterior. Aqui em cidade, você vai escolher direitinho aí a sua cidade. É tudo muito tranquilo aqui. Eu não vou preencher um por um, tá? E aí depois é só enviar. Agora dentro do gerenciador, a primeira página que você vai ver, a página inicial, é essa aqui. O primeiro passo é pegar aqui e ir em adicionar página. Ó, você vai aqui em adicionar página. E aqui assim, ó, você vai localizar o nome da sua página. Aqui no meu caso, eu botei só crochê e já apareceu a página que eu quero, certo? Essa página aqui, na verdade, eu já adicionei anteriormente, então já está ali como cadastrada. O próximo passo agora, aqui ó, você vai criar uma conta de anúncios. Ó, ao invés de adicionar, você vai criar uma conta de anúncios. Aqui você pode nomear do jeito que você quiser. Eu vou botar também qualquer coisa, minha conta de anúncios. Aqui é muito importante, tá? Aqui eu tenho o horário correto, tudo. A moeda, o ideal, é que você... Na verdade, o ideal não. Faça isso porque senão você vai ter problema depois, tá? Ó, e isso você só pode fazer quando você está iniciando, você está abrindo essa conta. Se você não botar para real aqui, você vai ter problema depois na sua fatura, porque vai ter a cobrança, se você usar cartão, enfim, ou boleto. Vai ser sempre, a maioria dos casos, os cartões de trabalho com a conversão do dólar na data do faturamento. Então o dólar pode aumentar, você pode ter um prejuízo maior, vai ter que pagar IOF. Então é muito melhor que você utilize aqui, o ideal é real brasileiro, para que você não tenha esse tipo de problema. Aí você vai aqui em criar conta de anúncio. E pronto. Agora nós temos uma conta de anúncio. Aqui aí aparece algumas opções e tal. Gerenciar campanhas aqui, ó. E vou deixar ali para gerenciar. Gerenciar conta de anúncios e tal. Aqui você pode deixar todas as opções selecionadas. Aqui eu vou colocar também a pessoa que é autorizada a editar os anúncios, né. Quem tem empresa pode adicionar outras pessoas e tudo mais. Até tem a opção aqui, ó. Beleza, eu tenho uma conta criada já. Aqui assim, se você quiser utilizar, se você trabalha com mais de uma pessoa, quiser autorizar que outra pessoa também gerencie essa conta, você pode aqui em adicionar pessoas. Mas como, imagina que você está começando aí e provavelmente está sozinho, então não precisa fazer mais nada em relação à criação da conta. Então, aqui a última coisa que eu vou mostrar para você é que eu falei da questão dos pagamentos, né. Você tem que escolher uma forma de pagamento. O ideal aqui, ele não dá nem opção, já no começo você vai adicionar ali uma forma de pagamento. Inicialmente ele te pede já um cartão. Existem outras formas de pagamento? Existem. Você pode olhar aqui, os termos se aplicam. Ele vai mostrar aqui para você uma série de termos sobre a questão de pagamento. Inclusive tem boleto aqui, pré-pago, as formas de pagamento aqui, ó. Fala sobre diversas coisas aqui que é interessante você dar uma olhada nisso aqui, tá. O que eu recomendo para você poder fazer seus anúncios? Utilizar um cartão de crédito, seja o cartão de crédito do seu banco, seja um cartão de crédito virtual ou um cartão de crédito pré-pago. É melhor do que você utilizar boleto porque aí você vai comprar o crédito e vai ficar na sua conta do Facebook. Se ocorrer algum problema de bloquear a sua conta, o dinheiro vai ficar parado lá e você não vai conseguir utilizar. E até resolver o problema, acaba demorando aí. Então é melhor você utilizar um cartão de crédito porque aí você utiliza o valor que você quiser, né. É claro, um cartão de crédito aí que você tenha uma disposição para que não atrapalhe, no caso, as tuas compras normais. E é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o primeiro anúncio. Vou mostrar as opções, as configurações ali. Então, até o próximo vídeo. Valeu! 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 Valeu!